Imaginem você dar de presente de Natal um baúzinho lindo e charmoso como esse, feito de caixa de sapato. Meu nome é Jane, eu sou do site blog da BeloOficial.com.br e hoje eu estou aqui para ensinar a vocês a forrar por fora esse baúzinho feito com caixa de sapato. Olha que coisa linda, olha que perfeição, olha que incrível. Vamos lá ao passo a passo? Bom, gente, o primeiro passo é a gente cortar uma manta do tamanho da nossa tampa e colar. É exatamente isso que eu vou fazer aqui agora. E colar a manta. Pronto, certo? Agora a gente vai pegar o tecido, certo? E vai começar a colar o tecido dessa partezinha daqui. Então eu vou pegar, vou passar cola, vou espalhar com o pincel a cola aqui e vou... Colar somente um dedinho, deixando a mesma distância do tecido e de todos os lados. Agora nós vamos colar o tecido na parte da frente da caixa. A gente vai pegar e espalhar, digo, na parte da frente da tampa. Pronto. Exatamente isso. Exatamente isso. E aí quando você for colar o tecido, você vai puxar ele por conta do acrilor. Não é da manta. Então a gente precisa puxar ele e puxa, procura puxar assim certinho, pra ela não ficar mais puxada pra um lado ou pro outro. Gente, agora nós vamos colar as laterais, certo? Cortando essas sobras daqui. Eu já fiz essa parte daqui e agora eu vou ensinar pra vocês como fazer essa parte daqui. Quando for colar, você precisa puxar o tecido, tá? Por conta do acrilor. Deixa eu explicar pra vocês. Puxa o tecido, certo? Puxou o tecido. Tá vendo essa quininha aqui? Essa quininha? Você vai cortar, deixando um espaçozinho. Ó. Note. Eu fiz isso, dobrei aqui nessa quininha, certo? E cortei, deixando um espaçozinho. Um dedinho aqui, ó. Então eu venho, certo? Puxo como se eu fosse, como se eu fosse colar essa partezinha daqui e dou um picozinho aqui, certo? Agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou, ó, passei um pouquinho de cola. E essa sobrinha aqui, deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo que ficou sobrando? Essa sobrinha daqui, eu vou fazer isso aqui. Vou colar pra dentro, certo? Vou colar pra dentro esse pedaço. Vou dobrar esse outro pedaço aqui, ó, pra ficar alinhado. E vou colar essa outra parte daqui. Passa cola nessa outra partezinha daqui. Pra ele ficar coladinho, eu venho aqui e faço isso, puxando, puxando sempre a caixa por conta do acrilom. Preciso passar mais uma colinha aqui, porque não colou essa parte. Então eu venho e faço isso aqui. Dou uma pressionada, aliso com a mão mesmo, certo? Não precisa. Pronto, gente, a nossa caixa já está forradinha. Agora nós vamos forrar essa parte de forro, certo? A gente começa pela parte de trás e cola um tecidinho, deixando sobrar a mesma distância em cima e embaixo. Verifica se o tecido tá alinhadinho pra você não começar torto. Deixa eu ver se tá alinhadinho em cima. Beleza. Aí a gente faz o seguinte, dá um picotinho aqui. Pronto. Dá um picotinho aqui, porque a gente vai... Deixa eu só tirar esse excessozinho aqui. Porque nós vamos dar continuidade em toda a lateral da nossa caixa. Ó, então... Vamos lá. Vamos dar andamento. Vou fazer isso aqui, pra que vocês possam visualizar direitinho. Eu coloquei uma fita crepe aqui, porque tinha um buraco aqui nessa caixa. Então, eu precisei colocar a fita para fechar o buraco. Eu coloquei na parte de dentro e coloquei na parte de trás, de fora e na parte de dentro também. Eu venho aqui com o meu... Tiro o excesso do tecido, certo? Vou fazer isso aqui, ó. Verificar se tá alinhadinho, certinho. Agora a gente vai dar continuidade em toda a lateral da caixa. Se você tem interesse em aprender a fazer uma caixa-livro e fazer uma bandeja de lavabo, eu tenho um curso maravilhoso, onde eu ensino passo a passo, um passo a passo detalhado, tudo em videoaula, pra você fazer uma caixa-livre e bandeja de lavabo com acabamento profissional. Eu tô deixando o link aí aqui embaixo, no final do vídeo. E vai fazer caminhada. Então, com essa parte de trás, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai cortar a gente aqui. Eu sou paranoica com acabamento. Acabamento é perfeito. Então, eu não gosto de deixar sobrar excesso de tecido. Se você está gostando desse vídeo e quer aprender a forrar essa caixa por dentro, utilizando a técnica de cartonagem, que é a técnica que eu utilizo pra ter um acabamento profissional, eu estou disponibilizando essa videoaula detalhada para os meus alunos do curso Cartonagem Sem Segredo. Então, se você quer encantar a pessoa que você ama, dando de presente um lindo e charmoso e elegante baú como esse, eu estou deixando o link aqui embaixo ou aqui em cima, pra você saber mais. Então, a gente vai fazer isso aqui para o nosso acabamento ficar nota mil. Também vou dar uma meladinha de cola aqui. Para que o nosso acabamento fique perfeito. E a gente vai colar essa partinha. Essa parte daqui é bem simplesinha. E a gente vai fazer isso aqui. E a gente vai fazer isso aqui. Só tirar um pouquinho desse excessozinho, pra gente conseguir colocar o tecido pra dentro sem fazer volume. Sem fazer muito volume, na verdade. Eu vou fazer o seguinte, agora eu vou forrar a parte de dentro, certo? Como eu falei pra vocês, eu não vou disponibilizar essa aula aqui pra vocês, porque essa aula é uma aula fechada do meu curso de Cartonagem Sem Segredo. É um curso onde eu ensino a fazer a caixa livro de três tipos de fechamento, né? Com ilhóis, com fita, com fita, com fita de, o laço de, o chanel e o outro laço que a gente dá, o nozinho, certo? E também ensino a fazer a bandeja de lavabo. É um curso, na verdade, bem completo, certo? Onde eu ensino a fazer essas peças. E essa parte de dentro é uma parte que você vai ter um acabamento super mega profissional. Então, eu vou disponibilizar lá pros meus alunos, certo? Desse curso fechado. Se você tiver interesse, você pode se inscrever, você pode clicar aí no link, ó, aqui em cima ou aqui embaixo. E dar uma olhadinha, certo? No que o curso oferece. Agora nós vamos colar essa parte de dentro, a parte da decoração, certo? Eu escolhi aqui uma fita de gurgurão e essa rendinha fininha. Nós vamos começar com a renda, certo? Vamos utilizar a nossa cola de silicone líquida. Vou começar por aqui. A gente pinga aqui uma gotinha. A gente pinga aqui uma gotinha. Agora nós vamos colar uma meia pérola aqui nessa pontinha 2, na verdade. Pra gente fazer um acabamento. Uma na parte de cima. Outra na parte de baixo. Vamos fazer isso dos dois lados. Uma na parte de cima. Outra na parte de baixo. Pronto. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui um lacinho chanel. Que eu vou colocar. Pronto, pessoal. A nossa caixa, ela já está prontinha. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz aqui embaixo. Eu coloquei meia pérola, certo? Pra poder proteger mais a parte de baixo da caixa. Olha a parte de dentro. Que perfeição. Deixa eu mostrar bem direitinho aqui pra vocês. Ó, que perfeição. Nota mil pra mim. Achei muito lindo. Achei muito fofo. Fiquei apaixonada por essa caixa. E se você quiser saber o passo a passo. Inclusive, como eu forrei essa parte de dentro aqui. Utilizando a técnica de cartonagem, certo? Você pode clicar no link aí de baixo. E você vai saber todos os detalhes do meu curso. Só lembrando que esse curso, que essa aula, ela é uma aula bônus, tá? Do curso, do meu curso de cartonagem sem segredo. Que é um curso onde eu ensino a fazer a caixa livre forrada em tecido. Com três tipos de fechamento e a bandeja de lavabo. E se você gostou desse vídeo, eu conto com o teu like aqui embaixo. Aproveita, se inscreve no meu canal. Me segue no Instagram e na minha fanpage. E não deixa de ficar ligada nas dicas da Bela. Porque eu sempre trago novidade, tá bom? Ah, outra coisa. Não deixa de clicar no link aí embaixo. Pra poder saber mais sobre o curso de cartonagem sem segredo. Que é um curso feito por mim. Onde eu ensino detalhes. Onde eu passo muito do meu conhecimento. Pra você ficar craque e começar com o pé direito na cartonagem, tá bom? Um beijo da Bela e até mais.